No Tag Games de volta, então cruzada dessa vez mais um vídeo aí falando sobre o PES 2017. São poucas novidades que eu tenho aí para trazer para vocês, porque as maiores novidades eu já tinha trazido nos vídeos anteriores, que vocês podem ver aí no link que vai estar na descrição, com a playlist de todos os vídeos que eu já fiz falando sobre o PES 2017. A primeira notícia que eu achei a mais relevante aqui é do Flamengo e do Corinthians terem sido confirmados exclusivos no PES 2017. Confirmado, na verdade, só tem ainda o Flamengo, mas o Corinthians tem grandes boatos aí que também está confirmado, só não foi ainda anunciado como exclusivo, mas o Flamengo já está confirmadíssimo, é exclusivo do PES, não vai ter no FIFA 17. Para quem não sabe, ainda na E3, o PES 2017 foi considerado o melhor jogo de esporte. Pode não ser uma coisa muito irrelevante, mas considerando que ano passado o PES teve uma evolução consideravelmente, do 2015 para o 2016, esperamos aí que o 2017 também tenha tido essa evolução também. Então esperamos aí que realmente o PES 2017 seja o melhor game de esporte e que tenha trazido aí uma grande diferença aí para que os críticos tenham votado como o PES 2017 o melhor jogo de esporte do ano. Outra coisa que eu já falei aqui umas duas ou três vezes é sobre a narração. O Milton Leite é o narrador. Pode ter muitas pessoas aí falando que não, não vai ser ele, que ainda não está certo. Cara, está certo, é o Milton Leite. Tem muitas confirmações aí de gente grande lá da Konami, de gente que tem contato diretamente com o pessoal da Konami, que é o Milton Leite, só ainda não está sendo confirmado diretamente aí pelos próprios produtores do jogo porque parece que ainda eles não podem dar essa informação, mas sim, é o Milton Leite. Agora pessoal, eu vou falar sobre o Game On aí para vocês. Vocês devem saber aí que o Game On é um parceiro aí do canal, está sempre no link aí na descrição, o site dele, o site, a página do Facebook, que é o parceiro aqui no canal que ele organiza torneios de Pro Evolution Soccer. E o que que tem de mais nesse Game On? Cara, lá vocês vão jogar com os melhores jogadores de pés, vocês vão enfrentar simplesmente os melhores lá porque lá não vai ter os derrubadores que vocês enfrentam aí jogando nos servidores da Konami aí afora. Então vocês vão jogar com pessoas conhecidas. E sendo um sócio Game On, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês agora, e o meu parceiro aqui do canal, Paulo, ele me passou aí as informações para estar passando para vocês. Cara, vale muito a pena ser sócio. Vou mostrar o porquê. Sendo sócio Game On, vocês vão ter diversos torneios para participar gratuitamente, arrecadando aí por mês uma premiação de até 250 reais. E fora isso, fora vocês terem vários torneios para participar sem pagar absolutamente nada pelo torneio, vocês também vão ter descontos na loja do Game On. O que que vai ter nessa loja? Tem consoles, tem camisetas, tem jogos digitais. E eu vou deixar o link na descrição aí também para vocês acessarem aí e terem mais informações sobre isso e conhecerem aí os sites que vocês não conhecem ainda. Vou mostrar aí para vocês também rapidamente os planos que tem aí, para vocês estarem se tornando um sócio Game On. Está aí o preço, o que que tem em cada um, de cada plano. E vocês vendo aí os torneios, vocês têm os torneios mensais, semanais, quinzenais, ou seja, diversos torneios para vocês participar. E também a cada plano vocês têm uma variedade diferente de torneios para participar. E o mais importante também, gurizada, vocês vão jogar com pessoas de alto nível, não vão jogar aí com qualquer um. Vocês vão jogar com pessoas do seu nível ou do nível superior e vocês vão estar sempre evoluindo, se é isso que vocês querem aí quando jogam Pro Evolution Soccer. E além disso, vocês também vão ter um grupo, vão estar participando do grupo VIP do Game On, que é o grupo no Facebook e no WhatsApp, onde vocês vão ter lá diversas informações, diversos descontos ou promoções que eles vão estar fazendo diretamente para vocês que se tornaram sócios. E também vocês vão estar participando do ranking aí, diretamente dos sócios do Game On. E o que é esse ranking? Então, o ranking mostra quem são os melhores jogadores de PES, contabilizando os pontos ganhos nos torneios realizados diretamente pelo Game On. Como que vocês ganham pontos? Todos os torneios e rachões contabilizarão pontos para vocês no ranking. Então ali nessa imagem vocês estão vendo também ali como são feitos os pontos, como são calculados os pontos. Então, o campeão ganha de 8 pontos, de torneios, o vice-campeão de torneio 12 pontos e o terceiro lugar de torneio 10 pontos. De rachões são 12 pontos para o campeão, 8 pontos para o vice-campeão e 6 pontos para o terceiro lugar. E ali uma vitória, 3 pontos e empate 1 ponto. E para os 3 primeiros colocados do mês, vocês ganham, aí ó, primeiro colocado um mês grátis do plano A, um mês grátis do plano B, o segundo colocado e o terceiro colocado um mês grátis do plano C. Então eu vou deixar o site para vocês, vocês vão lá, vejam também qual plano vocês se adequam, o que vocês preferem aí para estarem virando sócio Game On. E lembrando que as formas de pagamento são, são depósito ou transferência bancária pelo banco da Caixa Econômica Federal, cartão de crédito em uma vez ou boleto. Então vocês escolhem a forma de pagamento que vocês vão estar querendo pagar para estar se tornando um sócio Game On. Vou deixar o link na descrição, passem lá, então, e não se esqueçam. Com o sócio Game On, vocês vão ter muito mais chances aí de estar evoluindo o seu futebol no Pro Evolution Soccer. Agora eu vou mandar uns salves aí, então, para o pessoal do Facebook que curtiu o post que eu postei agora há pouco. E se vocês querem também curtir os próximos posts, é só me adicionar aí, que está na descrição, o link do meu Facebook. Então, Tiago Fernandes, salve, Pedro Paulo Santos, Jean Costa, William Abi, João Victor, Júlio Costas, Ludwili Silva, Diego Tardelli, Patrícia Pires, Malu Barbosa, Bruno Vigno, Jaqueline Nicolau, Tiago Soares, Rodrigo Andrade, Alexandre Meirelles, Paulinho Santos, Henrique Lennon, Naldinho de Souza, Wesley Snyder, Caio Avanzo, Robson Fogaça, Luciano Júlio, Bruno Blanc, Felipe Ribeiro, Rosemary Luz, Anderson Macedo, Carol Estankovitz, Rafael Isidoro, Matheus Ornelas, José Lázaro Mazzarol Júnior, Alex Mendes, Otávio Melo, Gustavo Fernandes, Lucas Oliveira, Natal Batista, Matheus Nunes, Patrick Leonardo, Dionísio Fontoura, Brenda Weber, Júnior Ambrosio, Matheus Douglas, Gabriele Fraga, Bruna Marques, Jennifer Núcia, Matheus Castro, Emerson Dias, Charles Roger, Robson Oliveira, Cristian Borges, Nilson Alves, meu parceiro aí, o New Gamer BR, Jefferson Centeno, Áureo Rocha, Augusto Tiquim, Jefferson de Melo, Carvalho, então, um salve aí pra todos vocês aí, que curtiram o post do Facebook. Então é isso aí, gurizada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, se vocês não conheciam ainda, deixem aquele like, pra ajudar a bater os 100 likes nesse vídeo, e pra quem não sabe ainda também, eu criei um canal de vlog aí, de desafios e pegadinhas, então se inscrevam, vai estar o link aí, na descrição também, do meu novo canal, então espero vocês lá, no outro canal, espero vocês também no outro, próximo vídeo que eu vou postar, um forte abraço a todos, e falou! Uau! Uau!